Nesta segunda-feira, dia 18 de abril, em sessão marcada para as 17 horas, a Câmara dos Deputados pode analisar um projeto de lei de autoria do deputado Bosco Costa, que cria o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher, o Pró-Mulher, com o objetivo de captar recursos para financiar projetos de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Segundo o texto, poderão receber recursos do Pró-Mulher, tanto políticas públicas da área, quanto projetos apresentados por organizações não governamentais, sem fins lucrativos, desde que aprovados pelo governo federal. O dinheiro captado deverá ser utilizado para construção, reforma ou ampliação de casas-abrigo, casas de acolhimento provisório ou centros de atendimento integral e multidisciplinar. Bosco Costa avalia que a medida permite aliar esforços dos entes públicos e privados na proteção e apoio à mulher vítima de violência doméstica e familiar. A execução dos projetos será acompanhada pela Casa Civil da Presidência da República.